E dá os teus boletos que eu vou pagar E sai desse aluguel e vem de vez pra cá A minha casa está pronta pra te receber De hoje em diante eu vou te proteger A minha ex vai pirar quando me ver com você Mas é apenas o troco que ela pagou pra ver Ela perdeu, perdeu, perdeu pra você Agora é nóis, é nóis, é nóis juntinho, bebê Ela perdeu, perdeu, perdeu pra você Agora é nóis, é nóis, é nóis juntinho, bebê Deixa que o véi paga tudo Vou apostar sabe aonde? Na petzina.net, aí na zero E dá os teus boletos que eu vou pagar E sai desse aluguel e vem de vez pra cá A minha casa está pronta pra te receber De hoje em diante eu vou te proteger A minha ex vai pirar quando me ver com você Mas é apenas o troco que ela pagou pra ver Ela perdeu, 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 perdeu pra você Agora é nóis, é nóis, é nóis juntinho, bebê Ela perdeu, perdeu, perdeu pra você Agora é nóis, é nóis, é nóis juntinho, bebê Ela perdeu, perdeu, perdeu pra você Agora é nóis, é nóis, é nóis juntinho, bebê Ela perdeu, perdeu, perdeu pra você Agora é nóis, é nóis, é nóis juntinho, bebê Perdeu, bebê Ao vivo!